Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Falando em órgãos, eu lembro quando você foi enterrar o Bentley, né? Acho que ia perguntar a história de enterrar o carro. Essa história foi muito bonita, mas foi muito xingado na época, né? Não, isso foi uma companhia de publicidade, tá certo? Que queria aumentar, foi contratada para aumentar a doação de órgãos no Brasil. No Brasil não, no mundo, desculpa. No mundo. Tanto é que o ano passado já errou o 16º Leão de Ouro, inteirão em cana. Que beleza. Entendeu pela propaganda. O negócio em resumo, só para saber, eu iria enterrar meu Bentley no jardim de casa. Isso, perfeito, isso eu lembro. Então, tudo certo, a imprensa toda, mas desce, a imprensa não, o pessoal descendo a lenha na imprensa, era em mim, né, pela imprensa, e todo mundo descendo ali. Aí eu falei assim, ó, escuta, acho que tem que fazer um buraco aí na sua casa, né? Aí eu peguei o meu jardineiro outra vez, né? Lá vai ele. É o do Dom Pedro, João. É o piloto, piloto. Puta que bom. Eu só vou contar a história da bandeira. Não é jardineiro, é o piloto. Bom, daí eu já fiz um troço de um metro, assim, por um metro. Aí passou o helicóptero lá. Não cabe a Bentley. Puta, mandaram para mim aqueles caterpillars. Fizeram um buraco, que até hoje a grama tem um retângulo lá. Até hoje está dentro. Nunca mais. Foi um buracarço, vocês lembram? Eu lembro. Bom, daí, o que aconteceu? Todo mundo me xingou na hora que eu fui enterrar, o cara se parou com esse enterro, porque existem coisas muito mais importantes que a pessoa enterra, que são seus órgãos. Entendeu? Então, isso aqui é só para dizer que você pode ser doador. Eu quero até repetir isso. Porque legal, puta ideia. Qualquer pessoa pode ser doadora. É só avisar um amigo ou uma pessoa. Um parente. Não necessariamente parente. Sim, sim, sim. Avisar qualquer pessoa, aí você vai salvar. Concludão, teve um aumento em uma semana, 35% da doação de doador. Pô, vamos aplaudir. Puta ideia, né, meu? E 40% na venda de bênto. Caralho. A narrativa. Na venda de bênto. Não, você sabe dos desgraçados? Nem me agradeceram. Ô, louco. Não, e era para fazer com uma Mercedes, eu não tinha a Mercedes, então eu falei assim, vai de bênto aí mesmo. Aí, nem me agradeceram se usava bem. Mas que coisa legal, cara. Ele foi fingir que enterrou a bênto para dizer o seguinte, não enterre o seu maior bem. Bem. Que são seus órgãos. Cara, que ideia legal. É, mas foi... Aí a cara... Isso é para você doar o bem de ter para mim, eu acho. Não, você vê a cara, tem uma repórter que dizia assim. Estou na fila. Foi muito, foi muito legal. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou?